Olá, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje o nosso conteúdo será o verbo can, um dos principais verbos da língua inglesa. Qual a tradução dele? É o verbo poder. Agora, poder no sentido de você ser capaz de fazer algo. Ok? Let's go! Então, como eu tinha dito para vocês anteriormente, nós traduzimos o verbo can como poder. E ele pode expressar, pessoal, uma possibilidade, capacidade, habilidade de você fazer algo. Também permissão, só que permissão, no caso de permissão, ele é pouco utilizado, tá bom? Mas também ele pode ser usado para um pedido. Ok? Eu preparei aqui um exemplo de cada uma dessas situações para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O verbo modal can, ele tem a função de auxiliar o verbo principal da frase. Então, vamos para o exemplo de capacidade, habilidade, quando você é capaz de fazer algo. She can speak Chinese. Ela sabe falar chinês. Ela pode falar chinês. Tá bom? Possibilidade. It can happen with anyone. Isso pode acontecer com qualquer pessoa ou com qualquer um. Ok. Permissão. You can play outside. Você pode brincar lá fora. Lembrando que aqui você está dando permissão. Quando você vai pedir permissão, você vai utilizar mais comumente o verbo may, ok? May I go to the bathroom? Eu poderia ir ou posso ir ao banheiro? Tranquilo. Vamos lá. Para pedido, você também vai utilizar o verbo can, mas não é tão comum como nós utilizamos com o may, ok? Então, can I talk to the director? Eu posso falar com o diretor? Tranquilo até aí, pessoal? Então, vamos conjugar agora o verbo can, ok? É bem simples, né? Por quê? Porque ele é um verbo irregular, né? É modal irregular. Ou seja, ele não segue regra nenhuma daquelas que nós aprendemos de conjugação de verbo no simple present, que é o presente simples. Então, o que vai facilitar a vida de vocês? Olha aqui. Na forma afirmativa, vai ser can para todo mundo. Ou seja, I can, you can, he, she, it. Onde sempre acontecia a mudança no verbo, né? Acrescenta s, es e es. Não vai acontecer com o verbo can. Vai ser can também, ok? Igual nas outras pessoas aí. É, we can, you can and they can. No caso aqui, eu coloquei como verbo principal da frase, o verbo dançar. Então, seria I can dance. Eu posso dançar. A forma negativa, você vai colocar o not depois do verbo can, que vai ficar can not. Ou simplesmente abreviado can't. Então, se eu digo I can dance, eu posso dançar. I can't dance, eu não posso dançar. Para fazer a forma interrogativa, eu pego o verbo can e coloco antes do sujeito, que no caso aqui vai ser o pronome pessoal, I, eu. Tá bom? Então, como que ficaria? Can I dance? Eu posso dançar? Perguntando aí, né? Eu posso dançar? E assim por diante. Espero que vocês tenham entendido. O conteúdo é bem fácil. É só uma questão de prática mesmo. E agora nós temos o nosso Week Challenge, ou seja, o desafio semanal. Pega a câmera do teu celular, aponta para a tela da TV, você vai ser encaminhado automaticamente para o nosso desafio. Você responde lá e eu vou saber, receber a sua resposta e saber que você está participando ativamente aí da nossa aula. Não está só ouvindo. Você também está produzindo. Foi um prazer estar com vocês. Tenham uma excelente semana. Bye, bye, students!